Ai ai, como eu amo Stonescraft, um lugar lindo e incrível para você poder entrar no servidor para gravar seu vídeo e não conseguir entrar na sua própria casa na árvore. Mano, por que alguém faria isso comigo? Colocaram um pedro aqui na minha porta. Quem será que fez? E por sinal, como se não fosse suficiente, aquelas recentes acidentes que aconteceram que nem sei quem foi que fez. Eu? Além de destruir uma parte da minha base, destruiu as minhas ferro-lentes, que para quem não sabe, ficavam aqui. Deixa eu procurar aqui. Arroba Torte Master, essa daqui e essa daqui. Para quem não sabe, essas duas lâmpadas funcionam assim. Essa daqui não vai deixar spawnar nenhum mob numa área de 100 blocos e essa aqui espalha a luz onde está escuro. Daí não vai ter essa mó baiada aqui, mas já que você está aqui, você vai ganhar algumas coisinhas especiais aqui. Bom, 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 meu Deus, isso foi desnecessário. Bom, de qualquer forma, eu acho que tudo bem essas pedro que estarem aqui, porque elas me dão uma ideia de destruir só elas, porque já não destruiu todas que estão na minha mega base. O único problema é que eu não sei quem colocou essas pedro aqui. Então, como que eu vou conseguir arrumar a ferramenta? Pera, eu tive uma ideia, só que o Apu quer falar comigo, deixa eu ver se ele tem alguma informação útil. E aí, menina LGGJ, que roupa chique é essa? Foi tu, né? Não vou pagar, tira, tira, foi tu. O que? Tu vem na minha casa, bem na hora que tem uma bad rock, vem falar comigo. Me explica como eu traria bad rock aqui. Tu fez isso no topião, porque não pode fazer agora. Mano, é mó engraçadinho que a gente pode bater no topinho. Ah, você também tá, você também tá. Mas eu tô com uma roupa bonita, né, agora que eu vi aqui. É, então, achei chique, hein. Mas então, manda papo, o que você quer, já que não foi tu? Cara, eu acho que foi o Foca, inclusive ele fez a mesma coisa na minha casa, então é 100% de certeza que foi ele. Mas eu não vim aqui por isso, não, eu preciso de um item. Tá, que item você quer? Lanterna do mar. Preciso de lanterna do mar, LG, nove pack. Na real, não é tão difícil, não. Me dá 15 minutinhos e vai custar 5 mil. Não, 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 trintão, trintão é a minha oferta. Vintão. Oxe, não, trintão. Tá bom, tá bom, vai, sai da minha casa, eu trabalho. Vai lá, não demora não, eu tô precisando de um item. Tá, tá, 15 minutinhos. Ó, na real, o Apu me ajudou a dedurar no que era o Foca, e isso me dá uma ideia. Se eu escrever arroba Foca, escrever Bad Rock, era isso que eu tava imaginando. O Foca tem um mod Turtle Manson. Quem não sabe, Turtle Manson é um mod de tartarugas. E nesse mod incrível, dá pra conseguir uma coisa especial. A picareta de Bad Rock. É uma picareta que literalmente quebra Bad Rock e faz dropar. Eu vou falar com o Foca daqui a pouco. Mas o Apu já me deu uma boa ajuda. Só lembrando que era o Foca e eu lembrei desse mod. Então, vamos fazer o que ele pediu. Como ele quer Prismarine, eu preciso de uma semente de Prismarine, que a Terra é fácil. Já aqui complica um pouco. Eu preciso de uma semente base, essência laranja e aglomerado, que é só esse daqui. Eu sei que pode estar meio confuso. Karma, deixa o like que eu vou explicar, tá bom? Ó, eu coloco um, dois, três, quatro. As essências laranjas e a semente base no meio. Tudo isso aqui vai se juntar e virar um único item. E é isso que vai fazer eu fazer o item do Apu. Essa aqui é a semente de Prismarine. Como que eu vou entrar na minha casa? Eu vou ter que entrar pela minha casa pelo segundo andar. Meu, você tá vendo isso, McTrack? Agora, eu coloco um pote aqui, uma terra nível 4 e a semente de Prismarine. E acelera o tempo em 256 vezes. Com isso, eu vou ganhando essência de Prismarine. Que eu posso transformar em coração do mar, Prismarine Crystal ou até Prismarine Charge. E fazendo os dois, eu consigo as lâmpadas. Então, é só craftar. Vamos fazer isso rapidão e vamos chamar o Apu. Apu, consegui aqui tudo. Até que não deu tanto trabalho não, cara. Uh, boa. E o preço, 30ão mesmo? 30ão, dos cria. Tamo junto, viu? Aí, ó, top. Ô, Dalet, aproveitando que você tá aí, tu viu o Foca? Foca? Eu acho que ele tá lá naquele boneco de neve dele lá, sei lá. Ah, eu vou ver se ele me arruma a picareta ali. Colocou umas bedrock na minha casa? Ah, olha ali na minha casa também ali, ó, na porta. Cheio de bedrock. Mano, se você me dá um real, quando eu alugar a picareta dele, independente do valor, eu tiro pra você aquelas lá. Então, além de tirar um real, eu quero te dar um dinheirinho a mais, porque eu queria aquela espadona sua lá, vai, pra arrancar a cabeça. Pera aí, deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Eita, preula. Calma aí. Essa aqui? É, isso aí mesmo, mano, precisava cortar as cabeças de Wither lá no Nether, lá quanto que custa? É dezão, daí você tem que devolver daqui 24 horas só. Olha o quanto você terminar de usar, velho, você daí. Toma aqui, ó, pera aí. Vai ficar 11 conto tudo. 11 pila e eu quero tirar esse bedrock de lá, hein, LG. Tá, mas se você não alugar a picareta, devolva o seu real, né? Mas o dele tá na casa dele, né? Não, acho que ele deve estar lá. Depois você me devolve, se não achar, hein? Valeu. Tá bom, tá bom, tamo junto. Mano, vamos aproveitar e já vamos encontrar o Forca. Mano, por que ele fez isso embaixo de todo mundo, mano? Cara, é doido, mano. Mas isso é um lado bom. Tudo tá fluindo bem para os nossos planos de hoje. Esse tapinha rápido. Da velocidade do Luiz, parece que tá bugado. Ô, 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 Foca, seu meia-boca. Ô, seu meia-boca. Que isso, que isso, velho. Por que tu botou bedrock na porta da minha casa? Eu botei bedrock na porta da minha casa. Pô, nós é parceirão, Foca. Qual a necessidade, cara? Não, 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 não botei, não. Eu tô falando sério. Eu tô com a picareta de pegar bedrock, mas não fui eu, não. Na moral mesmo? Na moral mesmo. A única coisa que eu fiz foi trocar a casa do Apu, bedrock, só isso. Tá, quer saber, Foca, eu não quero saber dessa história. Eu quero o seguinte, você sabe aquela base de obsidian gigantesca que eu fiz, né? É, não tem como não olhar para aquilo ali, inclusive, velho. Então, digamos que, no meu segredo, vai ser minha base. Tá bom, então. Eu quero remover as bedrock que tem naquele chão. Ah, ok. Então você veio procurar a pessoa certa. É, já que apareceu uma bedrock na porta da minha casa e você tem o modo da bedrock, automaticamente, não, não, não. Enfim, você aluga? Ah, então. Eu posso alugar para ti, mas eu não posso vender. Mas a gente pode fazer esse tratamento. Não, alugar só, alugar só. Tá, mas você quer alugar para tirar toda aquela bedrock de lá? Ah, pouquinha coisa. Deve ser umas 130 mil só. Meu Deus. Eu posso ver essa picareta rapidinho aqui na minha mão? Pode, pode ser. Obrigado. Mano, é engraçado que ela não parece uma picareça na mão, né? Não, ela não é. Tá. Ela tem deficiência 5, inquebrável 3 e remendo. A durabilidade dela é de 2031 só. Mano, e sabe o que é o pior? Calma aí, deixa eu pegar umas bedrock para te mostrar como ela funciona. Olha só. Quebra isso daqui, ó. Seja bedrock, quebra elas. Olha a durabilidade dela. Foi para o lixo. Sim, ela gasta muito rápido, LG. Isso que é o problema. Então é por isso que eu botei remendo nela, inclusive, para dar um... Mas não dá para deixar ela quebrável? Cara, eu não sei, porque eu não entendo de mod. Pelo menos no meu mod não tem. Tem como deixar? Eu tenho uma ideia, mas não acho que vai ser boa. Tá, pera. Quanto você quer alugar o dela por 24 horas? Ó, vou fazer o seguinte. Eu posso te alugar pela metade do preço, que eu vou te cobrar, mas todas as bedrock que tu pegar vai ser minha. Tu não pode ficar com nenhuma. Tá. Tá, então, ó. Vou te alugar ela por 50, então. Bem baratinho, velho. Pô, muito caro. Faz desconto. Se eu descobrir como ela é indestrutível, eu te conto daí. Tá, não. Eu te presto ela de graça se tu deixar ela indestrutível. Que tal? Não. Ah, qual é, velho? É que eu não sei se eu tenho como deixar, mas se eu descobrir como deixar, daí a gente faz um negócio. Ah, ok. Tá, então eu vou te fazer... Tá, então eu vou te fazer minha carteira, então. Trinta. Tem negócio fechado, então, Foca. Até depois, tá bom? Ué, peraí, peraí, como esse negócio fechado? Cara, você não falou que você descobriu fica de graça? Então, ué. Não, não. Se tu descobriu, tu deixar ela indestrutível fica de graça. Eu não tenho como deixar. Às vezes eu tô de uma moda, mas posso descobrir como consegue. É isso que eu posso oferecer. Tá, eu consigo te fazer por trintão. Trinta é o mínimo, velho. Tá bom, beleza. Tá bom, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Toda vez isso, velho, com nota de um real. Tá, beleza. Tamo junto, tá? Tamo junto. Valeu, tamo junto. Tá bom, essa conversa com o Foca foi até que interessante. Mas o pior estava logo após isso, porque querendo ou não, eu queria ver a minha base e tinha uma surpresa nela. Essa aqui, ó, ué? Mano. Olha, o que que é isso? Mano, como assim? O Ituki fez isso? E aí, Elidiones? De Obsidian. O que que você acha disso? Surreal. É, então, isso aí é pra você tomar cuidado da próxima vez que for mexer com o TNT e elas não saírem voando. Ah, desculpa, Arsson. Eu toquei um buraco, velho. Ah, ainda bem que não é maciço, senão ainda não ia ter como tirar isso aqui. Como tu fez isso, cara? Como tu conseguiu tanto Obsidian? Cara, eu fiz um sisteminha pra poder craftar Obsidian, pra processar Obsidian. Primeiro, eu fiz netherrack. Aí, eu fiz netherrack virar lava e lava virar Obsidian. Meu Deus! Simplesmente, eu vou matar de palma. Passa uma vez que for mexer com o TNT, você usa uma tampa. Falou. Ô, Hard, pode ficar tranquilo aqui. Você tem uma tampa enorme aqui, eu chamo você da próxima, tá bom? Ô, mas vem pra tirar isso aqui? Eu não vou tirar, não. Sei de nada. Você é co... Cada um com seus problemas. Eu conserto meu farol, você conserta isso aí, filho. Mano, na moral, gente, House é doido. Mano, eu gostei demais do outro lado. E, na real, além de eu querer tirar todo esse teto, eu queria dar uma diminuída nessa barreira até uma altura a mais do chão e depois o resto fazer de vídeo. Eu vou explicar. Na real, vamos falar com o Delete antes, por causa que ele vai me ajudar dessa vez. Pera, o quê? Mano, não é edição, gente. Tem um texto voando. Se eu mexer que faz o quê? Por favor, não mexer não, velho. Delete, estraguei. O que é isso? Sei lá. E agora? Não, não, peraí, 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 peraí. Eu tinha uma ideia, peraí. Coloquei uma coisa boa aqui, mano. O que é isso? Ó, vai falar que não é boa. Você tem uma ou vai falar que não é boa? Eu tenho, eu tenho, só que não uso. Por quê? Porque tá calor no meio de hora de chegar o frio LG. É semana que vem que começa o inverno, amigo. Vou ousar então. Ó, Delete, deixa eu falar com você, mano. Agora falando mais sério aqui, eu vim aqui atrás de você por um motivo. Eu preciso da sua ajuda e queria contratar um serviço seu. Ah, eu tô meio ocupado agora. Se for rapidinho, eu ajudo. Pra você é rápido, pra mim demora horas. Vem cá na minha base. Você lembra que eu fiz a barreira que tinha um buracão infinito, né? Tamparam. É, então. Eu vi isso aqui hoje, cara. O que que fez isso, LG? Então, o House. Acabei de descobrir. Oxi, por que faz isso aqui? Mas, tem um detalhe. Se você olhar, ele deixou o oco, que já facilita algum processo. Mas, 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 com tudo todavia, eu queria tirar toda essa obsidian da parede e do teto. Só que é muito trabalho pra mim, porque demora pra configurar builder. Você consegue fazer isso de forma rápida? Cara, eu consigo só se você me deixar ficar com as obsidian. Ah, tá. Não tem porquê. Só que tem mais uma coisa que eu queria também. Ó, vem pra cá. Depois de tirar todas as obsidian, eu queria que toda a parede, que agora também tinha parede de obsidian, correto? Eu queria que toda a parede fosse de vidro, mas até esta altura aqui só. Ah, nossa, que trabalheira, LG, que você tem também. Nossa senhora, deixa eu ver. É muito trampo? Você sabe certinho as coordenadas que tá pra colocar aqui o círculo certinho? Sim, eu tenho. Vem cá. Aqui, ó, vem cá. Aqui é o centro. Aqui é o centro e eu coloquei a builder com 300, 300. Só que acho que é melhor colocar de algum bloco que o filtro não dá pegada aí, né? É, deixa eu só colocar um bloco certinho aqui só pra não... Ai, meu Deus. Esse bloco aí. Olha, gente, é o seguinte, tô com o shape card aqui, ó. Configura ele certinho pra mim na dimensão que tava o círculo certinho. Tá, era cilindro, hollow, 300, 150, 300, prontinho. É, ó, só colocar ela aqui, deixa eu colocar energia também. Liga o holograma aí pra gente ver se tá certo. Vai travar, LG. Não tem problema, não. Liga lá. Liguei. Delete, aqui foi. Peraí, eu vou fazer um buraco nas quatro paredes pra garantir, então. Beleza. Eu acho que era mais fácil fazer, sabe o que, LG? Hã? Eu vou te mostrar, ó. Calma lá. Esse 230 aqui é a altura, né? É, eu aumentei um pouco a mais do que devia pra ver se funcionava mais. Acho que foi... Ah, não, peraí, ativa o holograma aí pra ver. Eu coloquei uma altura maior pra garantir agora. Que veio? Peraí. Delete, acho que tá perfeito. Você viu pela parte de cima? Tá... Tá a quanta altura? Tá 256. Mano, 256 é três blocos a mais do que o topo só. Meu Deus. Perfeito, ó. Tá sincronizado certinho. Tá. A primeira parte é tirar tudo isso, então, Delete. Deixa eu colocar minha mochila aqui, que eu vou pegar os obsidians pra mim, tá? Sem problemas. Aí, LG, começou. Ah, tá removendo ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Mano, Deletinho. Tá sumindo aos poucos todas as obsidians. Agora é o seguinte, enquanto você remove todas elas, fica carregando aí. Eu vou rapidão buscar vidro pra gente colocar no lugar da parede, tá bom? Beleza, LG, isso aqui vai demorar demais, vai. Vai, vai, não. Até já, já, peraí. Enquanto o Deletinho faz aquele enorme favor pra gente, eu vou cuidar de outra parte do processo. Que, por sinal, já tá lotando o meu sistema, meu Deus. Que vai ser bem aqui. Eu vou fazer de uma forma bem feia. Primeiro, eu conectei todo o meu sistema de baús aqui. Vou colocar um filtro, que se eu tiver areia, no caso eu tenho uma agora, ele vai colocar... Ah, ótimo. Toda vez que tiver areia no meu sistema, ele vai pegar areia, vai colocar nesse baú, que vai jogar nesse funil, que vai esquentar e vai vir pra cá. Então, agora a gente faz o seguinte, escreve areia e manda fazer 15 mil. Agora, toda areia que entrar aqui é esquentada automaticamente, vira vidro, sobe pra cá e volta pro sistema. Assim, fazendo vidro infinito. A real é que eu acho que, talvez, gaste muito mais areia. Então, eu mandei fazer mais 15 mil. Enquanto isso, deixa eu ver como entendo as coisas com o Deletinho. Uh, tá indo bem. Tá, já que o Deletinho tá aqui carregando tudo e fazendo tudo acontecer, eu vou deduzir com isso que eu vou precisar fazer no mínimo 70 mil areias. Eu vou fazer mais aqui, enquanto ele tá carregando aqui, eu vou carregar a fornalha lá. O Deletinho tá sarvando a gente, sério. Bom, já que tem muita areia pra esquentar, muita mesmo, está na hora do policial lajota resolver uns crimes. Pra quem não sabe, aqui em Stone City, eu sou o policial. E eu já até prendi um bandido, olha aí, ó. Hehehehe. O problema é que tem um caso policial que tá assombrando a minha delegacia desde o surgimento dela. E tem até recompensa, pegar os cabeças da revolução e cortar o mal pela raiz. Pra quem não sabe, eu e o Forever conversamos muito sobre isso, porque ele é a vítima dessa situação. E eu vou proteger esse carinha. E assim, não é que eu me interesse muito mais. Desde então. Hehehehe. De recompensa. Pra quem não sabe, aqui tinha placas de ameaça da parte do soldado. O Soldier. Se o editor achar a imagem, ele vai colocar aqui. Se não, ele vai colocar logo da enxada host que hospeda a nossa série bonita aqui. Pra essa prisão ser possível, a gente teve que fazer essa espada. A Ender Catalyst Sword. É uma espada muito boa. O único problema é que o Forever me convenceu a fazer ela utilizando o meu único ovo do dragão do servidor. Mas ela tem um efeito muito legal. Se liga, com essa espada aqui, se eu te der uma porrada, em teoria, você vai parar ali dentro da cela. Tá, vai, vamos testar. Forever. Deu certo. Eu tô preso. Hehehehe. Funcionou. Como que eu saio daqui? Ah. Aparentemente, tudo que a gente precisa pra prender ele funcionou. Enquanto o Forever me faz uma porta pra aquela tela, eu fui atrás dele. E eu achei. Agora é só a gente prender ele. Forever, deu certo pra colocar a porta lá? Deu certo, deu certo. E aí, vamos pegar o cara? Ele tá bem ali. Ele tá eficaz. Quer fazer as honras? Oh, oh, oh. Olha o que eu preparei pra esse momento. Uh, 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 uh. Ele vai pegar tudo que ele tem? Então, velho. A gente tem que garantir que ele não vai conseguir escapar, né? Uh, faz sentido, né? Cara, tem que torcer pra ele não tá com mochila, então. Pera, pera, pera. Mano, ele tá armando as paradas do Carlinho aqui, velho. Crime duplo! Preso em flagrante. Dá pra aumentar a pena dele. Dá pra aumentar a pena dele. E aí, bora? Bora, vamos confiscar tudo aí. Pega tudo, pega tudo. Uh, vou começar a rapelar, hein? Ele tem muita coisa? Deixa eu ver aqui também. Um tanto, um tanto. Eu tirei, eu tirei a pedra de teleporte dele. E a mochila dele. Boa, a mochila tava no inventário. Mano, tudo que era importante eu peguei. Você, tem mais alguma coisa? Não, eu vou rapelar. Deixa, deixa sem nada. Não vou deixar nada. Não vou deixar nada. O importante é ele não ter como fugir. Tá, tirei todos os itens dele. Pode, pode mandar ele pra cela? Soldado, você acaba de IGF. Faça as honras pra ele. Com isso, nós já tinha, resolvemos o problema da revolução. O fim da revolução acaba de ser concretizado. Parabéns pra nós. Parabéns pra nós. Parabéns, 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 parabéns. Tô orgulhoso, hein? Tô orgulhoso, hein? Mano do céu! Eu fui fazer uma prisão e tu terminou atletinho. Caraca! Cara, eu usei um pouco do time na bola, LG. Aí foi rapidinho, vai. Olha só como ficou. Mano... Ficou da hora, hein? Nossa! Cara, ficou muito doido. Bom, agora então é só a gente colocar a parede pra ficar um pouquinho mais baixo do que tava antes e eu já tô formando os vidros. Então, você consegue só configurar pra mim e eu colocar os vidros ligados aí? É, eu tô tentando configurar, mas não tô conseguindo não, LG. Tem que abaixar mais um pouco. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar 70. Vamos ver. Ó, vou ligar, hein? Olha lá, tem que abaixar um pouco. Eu não tô sabendo abaixar, LG. Ó, Deletinho, eu acho que depois de todos os testes a gente finalmente chegou à altura certa, mano. Mano, Deletinho, agora que deu tudo certo então é só colocar os vidros ligar e alegria, né? É, exatamente. Você vai ter que colocar um, sei lá, uma mochila aqui com um bilhão de vidro e é só ligar, LG. Tá tudo configurado certinho já. Então, cara, obrigado demais pela ajuda, tá bom? Ah, tamo junto, velho. Ó, depois só me devolve aqui meus conector aqui e minha builder, tá? Tá, tá bom. Deixa na sua casa, tá bom? Tamo junto. Se bem, eu não vou explodir sua casa não, tá? Beleza, LG. Nóis. Agora é o seguinte, já que o nosso sistema já fez muito vidro e tá fazendo mais, eu tenho essa mochila aqui. Nela eu vou colocar os vidros. A parte boa é que esse aqui é uma mochila normal. Olha quantos vidros eu tenho aqui. Eu consigo colocar 960 itens num slot. Na real, 1920. Na real, 2.800. Ah, finalmente chega no limite. 4.096. Então, não importa quantos vidros precisar pra cá. A gente consegue colocar nesse único mochila. E aquário nunca vai travar. Bom, eu acho que tem a quantidade de vidro que a gente precisa, talvez um pouquinho a mais. É o que eu espero, porque são uma da manhã agora. Legal. Eu tenho certeza que fica um pouco bugado na TV ou no YouTube de vocês aí. Mas está acontecendo. A gente vai ter que dar pra caminhar as mãos, essas águas que estão atrapalhando aqui. Mas aqui, como eu vou quebrar todas as bedrock, eu preciso de espaço e um espaço livre. E água caindo não vai ajudar, não. Nossa, mas que essa querida no rápido, ela tá aí. É mais pior que eu olhando aqui. Eu acho que não vai ter nenhuma parte que vai travar mais. É, tá pronto e funcionou. Continua feio no mapa. Mas agora a gente pode começar a trabalhar na remoção das bedrock. E sim, vai demorar muito. Ó, essas aqui são as mesmas estatísticas do Mine. E atualmente eu já quebrei seis bedrocks, que foi aquelas com foca. Vamos ver quanto que vai estar quando eu estiver aqui no final. Bom, vamos testar pelo menos a picareta. Ah, a picareta quebra com clique. Pelo menos isso. Só que como vocês perceberam, eu tenho que quebrar com uma certa calma. Porque se eu quebrar muito rápido, a picareta não vai reparar rápido o suficiente. Ela vai quebrar. Na real, ela nunca está dando experiência suficiente. Eu acho que eu tenho uma solução para isso. Meu Deus, eu tenho um pack de bedrock aqui. Hum, a parte boa que eu posso comprar XP do Forever. E não é tão caro, não. Bom, de qualquer forma, isso é algo para eu mesmo resolver. O que vocês querem ver é o que vai acontecer agora. Vamos limpar essa área. Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, eu já quebrei tudo isso daqui. Sim, parece pouco, mas é muito. Vocês lembram que eu falei a hora antes, né? Vocês estão vendo aqui agora, no meu computador. São quatro da manhã. O maior problema disso tudo é que se eu vier aqui e segurar aspas quando eu quebrar, a picareta vai quebrar vários blocos de uma vez, né? Já se eu fizesse aqui na bedrock, não funciona. O que me impede de poder fazer qualquer upgrade nessa picareta em qualquer coisa para agilizar o processo. Eu tenho que quebrar uma por uma. Não tem como facilitar esse processo. Não tem uma trapaça, não tem um atalho, não tem nada que eu possa fazer a não ser quebrar e esperar. Não tem como facilitar esse processo. E falta só esses cestos aqui. É, está demorando muito mais do que eu imaginava. O último take foi quatro da manhã. Mas você virou desacelerado e, para ser sincero, por mais que ele é muito trabalho, está ficando legal. Eu estou gostando. De qualquer forma, deixa eu finalizar isso aqui. Na moral, é por isso que o vídeo está saindo às seis da tarde, não? Não meio dia, tá? Então, desculpa o atraso, gente. Vai. Merece gostei, né? Eu não sei se eu acredito no que está acontecendo. Eu posso estar louco? Mano, o quê? Quê? Ah, oi? Fartou uma, pô. Calma, não julga. Fartou uma aqui que eu estou vendo. Cadê tu, LG? Eu estou por aí, removendo umas bad rock. Falta duas aí para terminar aqui. Mano, juro, pato, juro, juro de dedinho. Eu cheguei, achei que a Chunk não estava carregando, LG. Mano, para tu ver, né? Tu foi dormir, tinha um montão de bad rock aqui. Tu acordou, não tem mais nada, cara. Peraí, quanto tempo você levou para fazer? Você virou a noite fazendo isso aqui, LG? É, eu fui daquela hora que eu estava com aquelas 10 da noite até agora. Mano, você é maluco, velho. Olha o tamanho. Quantas bad rock você quebrou isso aqui, LG? Cara, mano, Apu, foi no mínimo 207 mil. Eu sei que foi mais porque tem uma hora que estava bugando e estava contando, mas foi mais que 207 mil aqui pelas estatísticas, cara. Caraca, que insano, velho. LG, mas e aí? Tipo assim, eu não vou criativo. Como que eu faço para não ir de F na tua base? Ah, isso é coisa para depois. Eu vou construir alguma coisa aqui. Agora eu preciso dormir, amigo. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Boa noite.